Estamos de volta para falar da pandemia do novo coronavírus. Para amenizar os problemas sentidos pelos trabalhadores do setor da cultura, o governo do estado está com editais abertos. Mesmo com a retomada de algumas atividades, os artistas vêm sofrendo com a falta de recursos. Boa noite! Depois de sete meses, o circo Real Bandeirante está de volta! Há duas semanas, o circo aqui de Marechal Deodoro retomou as atividades, mas quase toda noite a plateia está assim, praticamente vazia. O que é difícil para os artistas com a pipoquinha, né? Muito difícil se apresentar e não ter público. Como é que é isso? É muito, como posso dizer, muito ruim a pessoa ver pouca gente no circo. A gente fica um pouco triste, né? O povo ainda está com medo de vir para o circo por causa da Covid-19. Então só vem oito a cinco pessoas para o circo. Mas a gente trabalha com toda a alegria que a gente traz, porque a gente é uma família que vai trazer alegria para a sua família. A gente está com distanciamento social, a gente distância dois metros a cadeira, para o lado. Quando eles entram, a gente passa o congel, só deixa entrar com os obrigatórios de máscara e tudo mais. Mas quando a gente vê uma pessoa que está saindo um pouco das cadeiras assim, aí a gente, por favor, pede por favor para eles afastarem um pouquinho a cadeira. A reabertura do circo fez diminuir as doações, mesmo sem a volta de grande parte do público. No início da pandemia, muita gente ajudou, né? Mas como está para sair essa verba, né? Aí muita gente parou de ajudar, né? E agora só dependendo da bilheteria. Mas ainda estão precisando de ajuda. Ainda estão precisando de ajuda. Agora que a gente está precisando, né? Porque parou, né? O povo parou de ajudar, né? E até agora também o dinheiro não saiu. Nessa semana, a trupe se inscreveu em um dos editais da Secretaria de Estado da Cultura, pela Lei Aldir Blanc. Uma esperança de melhorar a situação financeira. Está na expectativa para ver se recebe. Agora, quando, ninguém sabe, né? Porque eu achei que, como era emergencial, tinha que chegar mais rápido. Porque não só o Real Bandeirantes, como todo circo está precisando. Todos. Está parado assim. O pessoal não quer vir para o circo. Está com medo de vir para o circo. Você espera que saia logo? Nós estamos esperando que saia logo, né? São 17 editais para a liberação de dinheiro para o setor cultural, como medida de enfrentamento à pandemia. As inscrições vão até o dia 3 de dezembro. A gente também passa aqui o número para quem quiser ajudar os integrantes do Circo Real Bandeirantes. O contato pode ser feito pelo número 991-24-1057.